Então, vamos ver mais um dia de competição realizado hoje na Ibituruna. Tem gente encantada com a cidade e foi logo cedo para contemplar a natureza lá do alto. Competições de encher os olhos que você confere agora na reportagem. Logo cedo, o Pico da Ibituruna recebe os atletas para o segundo dia da Copa Valadares de Parapente. Com a plataforma de decolagem praticamente vazia, Marcelo foi o primeiro piloto a chegar no alto da Pedra Negra. O competidor do Paraná veio mais cedo para contemplar a natureza e, claro, se preparar para a prova. A gente veio mais cedo para contemplar aqui, aproveitar o visual, dar uma olhada, né? Nossa primeira vez no Ibituruna. Então, a gente acabou subindo um pouco antes, se preparar, ficar tudo pronto para a hora do campeonato. Para nós que somos de fora, nós somos do sul, a condição aqui é um pouco diferente. Então, o pessoal daqui está acostumado a voar nessa condição. Tinha algumas chuvas localizadas, a gente decidiu esperar um pouco para decolar, né? Para analisar um pouco melhor a condição. Então, acabamos tomando a decisão errada, ficou pior para decolar, tivemos que esperar muito para decolar. Então, aí acabou que a gente não foi muito bem ontem, né? Devido a não ter aproveitado o momento certo aí para sair. Hoje, pretendemos sair mais cedo. Em poucos minutos, dezenas de pessoas colocaram o bloco na rua, na rampa. Algumas horas para a prova, o piloto Elbert precisou fazer algumas mudanças no equipamento para melhorar o desempenho. Estou ajustando o meu equipamento, eu substituí o meu equipamento. O meu equipamento que eu voei ontem, ele pesa 13 quilos. Aí, como a condição está mais fraca, é por causa da época do ano, eu optei em pegar um equipamento mais leve. O meu equipamento anterior pesa 13 quilos, esse pesa 1,800. Aí, colocando o equipamento de segurança, os paraquedas reservas, ele vai para uns 3, 4 quilos, mais ou menos. Eterno aluno, Elbert descreve a prática do esporte como a realização de um sonho. Isso aqui é um sonho. Isso aqui, para quem é voador do Brasil inteiro, todo mundo quer estar aqui, entendeu? Isso aqui é referência para aluno. Todo mundo, quando é aluno, a primeira coisa que a gente ouve falar é o pico do Ibituruna. A gente quer vir para cá para poder aprender a voar. Um por causa do voo, que é muito bonito. Aqui tem uma beleza natural. Quando a gente decola aqui, o céu, igual agora, está nublado, que é uma característica específica aqui de governador da Valadares. Aí, você abre, é como se estivesse abrindo uma janela, assim, para o dia, sabe? Então, a vista aqui é muito bonita. A condição de voo aqui é muito segura. Dentro da segurança, respeitando o mínimo, né? O mínimo de respeito com a segurança. Para aluno, isso aqui é excelente, entendeu? Eu que sou um aluno, eu sou um eterno aluno, né? Até os experientes aprendem coisas novas aqui, entendeu? Jô Albert é presidente da AVLI, Associação de Voo Livre de Ibituruna, e um dos organizadores do evento. Para ele, a expectativa da festa foi superada com relação ao bom tempo e a animação dos competidores. Surpreendendo as expectativas, tínhamos uma previsão de um pouco de chuva, tem uma entrada de frente fria, mas ao longo da semana foi mudando essa previsão. Então, ontem já tivemos aí o primeiro dia de prova, prova válida, com três pilotos no gol, sendo dois pilotos da casa, dois pilotos valadarense, Matheus Tiburcio e o Leonardo Machado. E é isso aí, surpreendendo a expectativa, previsão boa para hoje, para amanhã, tudo ocorrendo assim da melhor forma. A prova realizada neste domingo foi sentida à cidade de Doncavate, no Vale do Rio Doce. Foram três competidores que chegaram até o local. Dois dos três pilotos são de Governador Valadares. Esse campeonato no Carnaval que a gente faz, já criou esse hábito aí, todos os pilotos já ficam ansiosos aí para o Carnaval, para vir para Valadares voar. Muito piloto aqui que já vem em Valadares há anos, alguns pilotos a primeira vez. E é isso aí, Valadares sempre, assim, cria uma expectativa muito grande de Valadares, capital mundial do Bolívar, um dos melhores lugares do mundo para voar. Graças a Deus, ocorrendo tudo bem. Matheus é de Governador Valadares e foi o piloto que ficou em primeiro lugar na prova deste domingo. Ele conta que vem treinando para alcançar o resultado e é a primeira vez que conquista a liderança. Aqui em Valadares é a primeira vez que eu matei a prova. A gente vem buscando evoluir para ter esse resultado aqui, mas graças a Deus ontem eu consegui ter esse resultado bacana aqui. Mas a galera também está de parabéns, chegou três no gol, está todo mundo de parabéns aí. De Santana do Manhoaçu, em Minas Gerais, o piloto Sebastião ficou em terceiro lugar e contou com as dificuldades do percurso. Todo ano eu venho para cá, né? E essa é mais uma etapa do Mineiro aqui, como eu corro o circuito Mineiro, então Valadares é o lugar, né? É o melhor, para mim, na minha opinião, a melhor rampa de voo livre do Brasil. E tive um resultado muito bom ontem, chegando, fui um dos três que chegaram no gol, no objetivo final. E era algo que eu esperava, mas eu esperava que mais pessoas chegassem também. Mas tivemos alguns problemas aí no meio do percurso, a prova não foi tão fácil, entrou um vento meio forte que filtrou um pouco, mas a minha estratégia funcionou e deu certinho. Aqui é diferente de todos os locais que a gente voa, a gente sabe do potencial aqui, né? Por isso que a gente permaneceu nessa data, mesmo tendo a previsão de chuva ou coisa do tipo. Mas Valadares é surreal, né? Surreal. Quem mora aqui não quer voar em outro lugar, porque sabe que aqui o potencial é diferente.